Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Thiago. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. E hoje eu tô trazendo um vídeo um pouco diferente, como vocês já devem ter percebido, né? Pela primeira vez aqui eu tô fazendo um vídeo com um facecam. Não sei como isso vai funcionar, pois é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa. Mas eu espero que vocês compreendam aí certos erros que podem ocorrer durante a gravação, beleza? E o que eu preparei para o vídeo de hoje é algo muito interessante, que algumas pessoas têm dúvida. Algumas pessoas gostariam de saber como que eu faço para ter ideias para as minhas cartoons, né? Como que eu desenvolvo as minhas cartoons de Minecraft, claro. Bom, algumas delas, dessas cartoons, eu me baseio em anime ou mangá. E por que eu faço isso? Porque pra mim é um veículo de inspiração muito grande e praticamente infinito, né? Então usar um anime para desenhar uma cartoon, se basear um no outro, é muito bom, é muito produtivo e você tem muito a aprender. Então no vídeo de hoje você vai aprender esse tipo de coisa, entendeu? Então sem mais enrolação, vamos logo ao que interessa, beleza pessoal? Então vamos lá. Ótimo. O que nós temos aqui na tela é um desenho de um anime ou um mangá, não sei. Na verdade eu acho que isso aqui é mais para um mangá, né? É uma arte meio que conceitual aqui, como vocês podem ver. Temos aqui duas colegiais aqui, né? Elas estão bem extrovertidas uma com a outra, né? Parecem bem amigas e tal. Por que eu escolhi um desenho desse que você está usando como o nosso exemplo? Primeiro, porque é um desenho um pouco complexo, né? Se eu fosse pegar um desenho assim, simples demais, vocês poderiam até fechar o vídeo e... Sei lá, vocês poderiam fechar o vídeo e fazer outra coisa, sei lá, como por exemplo, brincar com o seu cachorro. Mas a ideia aqui é o seguinte, a gente pegar uma coisa um pouco complexa para vocês verem que é desafiante, né? Vocês têm que entender que o desafio é o que compensa você, entendeu? Você pegar uma coisa simples demais é bom para quem é iniciante. Agora para você que já sabe desenhar um pouco, é muito bom você se desafiar todo o tempo. Porque assim você sempre estará evoluindo e sempre estará procurando algo sempre acima daquilo que você já sabe, entende? Eu peguei isso aqui porque já é um costume meu já me desafiar o tempo inteiro. Por isso que eu tenho um desenho um pouco complexo. Mas quando a gente estiver fazendo aqui, vocês vão ver que a complexidade vai desaparecendo aos poucos, né? Isso é por causa da prática. Então sempre tenha isso em mente, entendeu? E a dificuldade vai desaparecer à medida que você for fazendo. Então vamos lá, vamos ao que interessa aqui. Temos aqui o desenho da menininha, das duas menininhas aqui, né? Como que eu faço para ter esse resultado aqui? Eu vou desmarcar aqui essa caixinha aqui. Vou marcar aqui a colegial número 1, né? Aqui eu tenho ela já pronta, no estilo cartoon de Minecraft, né? Apenas o esboço, né? Aqui não é a line art final nem nada disso não. É apenas o esboço. Aqui ele está preparado para receber a line art. E posteriormente a arte final, clorização e tudo mais. Então como que eu vou fazer então para chegar a esse resultado? Bom, como vocês devem ter percebido, a posição dessa menininha da frente é a mesma da cartoon. Então como que eu vou fazer então para ter essa posição? Simples, você vai usar, peraí, você vai usar a menininha aqui, ó, como um molde para você estar fazendo por cima. Então o que nós vamos fazer? Eu deixei aqui, fiz apenas a menininha da frente para usar como exemplo. E vamos usar aqui agora a menininha de trás, que está aqui atrás aqui, para a gente estar desenhando por cima dela, beleza? Então vamos lá. Primeiramente o que você vai fazer, obviamente, é procurar uma imagem no Google. Ou se você já tiver algum desenho aí e gostaria de transformar ele em cartoon Minecraft, aí você pode estar utilizando, né? Você vai pesquisar aí no Google aí, em alguma rede social de desenho, uma posição legal, um desenho interessante que você queira transformar em cartoon. Depois de ter feito isso, você vai jogar no seu programa de desenho, né, que você mais usa, seja Photoshop, Manga Studio ou Paint to Sai, Sketch ou Paint mesmo, não sei. E vai criar uma layer por cima. Se for o Paint não tem jeito, né, então vai ter que ser outro. Criar uma layer por cima aqui, ó, eu gosto de diminuir aqui um pouco a opacidade do desenho para ele ficar mais fácil para a gente poder visualizar o traço mais grosso que nós vamos fazer por cima. Agora aqui, aparece uma coisa bem óbvia que nós vamos fazer. Que para mim parece óbvia, mas acho que para você que é a primeira vez que está vendo isso, talvez não seja. Mas para mim é um pouco óbvio, entende? Desculpa. O que nós vamos fazer agora é fazer um quadrado justamente onde tem o rosto da menina. Dessa maneira assim, ó. Fizemos aqui um quadrado, não precisa ser nada perfeito, certo? E reparem aqui o seguinte, que eu fecho o quadrado o mais próximo possível da orelha dela. Tá a orelha dela? E eu fecho o mais próximo possível da orelha, né? Pra quê? Porque esse é o canto do rosto do cartoon Minecraft. Vocês vão entender logo logo. Outra coisa que você deve observar aqui também, é a inclinação do rosto dela. Se você fizer aqui aquele traço no meio e traçar aqui a linha dos olhos, dessa maneira, você vai entender que ele está inclinado, né? Ele não tem nada reto assim. Se ele estivesse reto, ele estaria assim, né? Mas não é o caso, ele está inclinado aqui em um ângulo de sei lá quantos graus. Eu não venho perguntar isso também agora que eu não vou saber responder. Sabendo disso aqui, então o que nós vamos fazer? Vamos colocar a perspectiva aplicada aqui, né? E é bem simples, é só você observar o volume da cabeça dela. Tem mais volume pro lado de cá, então obviamente o traço do cubo do Minecraft vai vir mais pra cá também. Dessa maneira assim. E aí é só a gente fechar o cubo pra cá. Assim, ó. Não precisa ser nada perfeito essa parte, porque é apenas um esboço, entende? Se você errar, não tem problema. Até porque é melhor você errar mesmo. Porque assim você vai tendo aquele hábito de sempre estar buscando o traço mais perfeito, entende? É bom. Só não seja perfeccionista, né? Porque isso ninguém merece. Uma coisa que eu gosto de fazer é continuar um pouco o traço aqui, ó. Da linha dos olhos. Porque daqui eu já tenho já mais ou menos aqui o centro desse cubo, né? Que no caso aqui ele era um pouco mais acima, né? Aqui é o centro. Se traçar um X de uma ponta na outra, você vai ter o centro aqui de qualquer coisa em perspectiva. Mas eu gosto de fazer assim porque eu acho que fica mais interessante pra mim. No meu caso aqui, eu achei esse quadrado um pouco desproporcional. Então eu vou dar um CTRL T e vou ajustar ele um pouco aqui, ó. Segurando o CTRL. Vou dar uma ajustadinha bem de leve aqui, assim. Bem de leve mesmo. Pra tá encaixando melhor esse cubo. Beleza, Thiago. Agora você fez a cabeça dela. Nada demais. Como que eu vou fazer o resto agora que é o corpo? Eu quero impressionar os meus amigos. Como que eu vou fazer isso? Muito simples, meu caro gafanhoto. O que nós vamos fazer aqui agora? Primeiramente, vocês sabem que uma skin de Minecraft, ela tem o que? Ela tem a cabeça aqui, certo? O corpo dela, da skin de Minecraft, ela tem exatamente a mesma proporção da cabeça, né? É uma coisa bem fora da realidade, né? Se a gente for olhar bem. Mas como é um cartoon, então a gente não precisa seguir a realidade. E as pernas, elas têm exatamente o mesmo tamanho do tronco, né? Elas têm exatamente o mesmo tamanho. Então é um desenho 3x3, né? Digamos assim, a cabeça, o corpo e as pernas, né? E aqui segue os braços até mais ou menos essa altura, né? A altura do quadril que seria, né? Enfim. Eu espero que vocês tenham entendido essa explicação bem tosca que eu fiz aqui. Mas só pra vocês entenderem o que vem a seguir. Que é o seguinte, nós temos aqui o braço da menina, né? Se a gente for transformar isso aqui nas proporções Minecraftianas, não vai dar certo. Vai ficar tudo errado. Mas nós vamos fazer assim mesmo, entende? Porque mais pra frente nós vamos ajustar. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos seguir aqui novamente o esquema do cartoon Minecraft, né? Ele tá de frente lá. Deixa eu dar um CTRL Z aqui. Ele tá de frente aqui. Aí se você inclina ele um pouco pro lado, né? Ele vai gerar uma perspectiva mais ou menos dessa forma. Deixa eu tirar essas bolinhas aqui. Esse monte de coisa que eu fiz aqui que eu vou mostrar pra vocês. Beleza. Temos lá a nossa skin, né? Se ele inclinar o rosto um pouco pra esquerda, que seriam 3 quartos, né? Ele geraria aqui uma perspectiva, né? Um volume extra, que seria essa parte daqui, ó. Entende? Isso aqui, quem faz cartoon também já tem essa noção de como que você pode fazer. Mas tem uma coisa que a gente vai se ferrar, que é os braços e as pernas. Por eles serem muito curtos, não dá pra gente deixar eles de forma amigável, de forma bem vista, né? Pra todos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos desenhar assim mesmo. Tá vendo? Essa parte que eu estou colorindo é a parte da frente do braço, na skin do Minecraft, né? Essa parte aqui, a parte da frente. Nós vamos fazer, então, primeiro essa parte. Nós temos que lembrar sempre de que nós temos uma perspectiva aqui, ó. Então, nós temos que fazer o braço do mesmo jeito, ó. Com a mesma perspectiva. Primeiramente, nós vamos... Fazer aqui, ó, da mesma grossura do exemplo aqui do desenho, ó. Não tem problema. Pode fazer, pode seguir até aqui embaixo, aqui, ó. Até porque isso aqui é apenas o esboço. Você não precisa se preocupar, né? Ah, eu quero fazer perfeito. Perfeito é uma ova, mano. Não precisa fazer nada perfeito agora. Colocamos aqui a perspectiva, ó. Aquele volume, né? Que nós temos no Minecraft, né? Não precisa ser perfeito, galera. Não precisa ser perfeito. Eu vou falar isso o vídeo inteiro, então vocês se acostumem. E vamos fazer o antebraço do mesmo jeito. No caso aqui, a nossa skin de Minecraft, ela não tem mão. Então, aqui na mão, eu já vou logo fazer um quadrado, né? Quer dizer, não tem mão... É, exatamente. Na skin de Minecraft, não tem mão. Ela tem um cotoco, né? Eu acho muito estranho que não tenha mão. Eu não quero dizer mão. Eu quero dizer dedos, entende? E aí, ó. Como que já fica muito mais fácil pra gente tá finalizando essa parte, ó. Deixa eu melhorar aqui um pouco aqui. Porque o traço, ele não pode ser torto demais e nem certo demais também, né? Se ele for torto demais, eu não consigo saber pra que lado ele tá indo, né? Então, eu meio que disse uma coisa meio que inútil agora. Mas, enfim. Agora, você vai ter que usar aqui, ó. Um pouco da noção, né? E aqui, ó. Fechou aqui a perspectiva do braço dele. A volume, né? Na verdade. Não tem nada a ver com perspectiva que eu tô dizendo. Vamos voltar aqui ao normal. E temos aqui o braço, ó. Ficou escroto pra caralho. Ficou ruim pra caralho. Ficou. Ficou mesmo. Mas, calma lá que nós ainda não terminamos o desenho. Vamos partir pro corpo agora. O corpo dela aqui, ó. Essa partezinha, ó. Tá vendo? Aqui a parte da... Imaginamos que seja a clavícula. Aqui, essa parte reta da clavícula, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Ó, o corpinho dela vem até aqui embaixo, ó. Não tem problema. Mas, nós vamos fazer, basicamente, o corpinho dela. Dessa maneira. Vamos deixar tudo quadrado. Ela toda quadrada, tá vendo? Passar por cima, mas ela deixando ela quadradinha mesmo. Aqui nas pernas, se a gente for fazer igual é na skin aqui, ó. Vai ficar uma coisa um pouco estranha. Então, nós temos que fazer umas adaptações. O que eu planejei pra justificar o que eu vou fazer aqui agora. É o que eu chamo de cuequinha. Não tem outro nome pra isso, porque vocês vão ver. O que eu vou fazer aqui agora é como se fosse mesmo uma cuequinha, ó. Vou pegar aqui da virilha dela. Tá vendo, ó. Como se estivesse fazendo uma cuequinha pra ela. Uma calcinha aqui pra ela. Assim, ó. Dessa forma. É só pra justificar o encaixe. Entende? Ó, não quer dizer que eu vou fazer redondo, não. Vou fazer quadrado mesmo, ó. Entende? É como se fosse um volume do corpo dela, na parte de trás. Dessa maneira. E vamos continuar aqui agora até os pés. A parte dos pés na skin também é uma coisa semelhante às mãos. É um pouco complicado de a gente tá fazendo, né? Tem que deixar os volumes um pouco anatômicos, entende? Eles são um pouco complicados porque eles... E as mãos, né? Porque eles não têm dedos, né? Então isso pode complicar a gente. Pode confundir o nosso desenho um pouco, entende? Mas o ideal é isso. Você fazer ele errado pra depois você ver o que você errou. E o interessante é você fazer ele inteiro, né? Fazer ele em todo. E depois você ver aonde tá errado e ir ajustando. Pronto. Fiz aqui a primeira perna. Vamos fazer aqui a segunda. Tá escrito pra caralho. Eu sei que tá. Mas não se preocupe. É assim mesmo. Beleza. Já temos aqui praticamente, né? O desenho pronto. Vamos só fazer aqui o braço. Vou girar um pouquinho aqui porque é melhor pra mim fazer o traço aqui. Eu tô dando um volume um pouco exagerado, ó. Pra mão. Pra mão não, né? Pra esse cotoco de mão aqui. Porque isso não é considerado uma mão no Minecraft, né? Vamos deixar mais ou menos assim. Beleza. Nós já temos aqui já o esboço da nossa skin. Já temos aqui esse esbocinho. Podemos tirar aqui agora e ver como é que ficou essa bosta. Ó. Aqui nós já podemos ver várias coisas erradas já. Como por exemplo este braço. Ele tá muito maior do que esse, né? Se for comparar a proporção. Então, o que nós podemos fazer aqui pra corrigir esse erro grotesco aqui? Né? Que um braço tá muito maior que o outro, né? Eu vou pegar aqui uma ferramenta chamada laço ou polyline. Tanto faz. Eu gosto de usar o polyline porque ele me dá essa destreza de fazer esses pontinhos, né? E tá contornando melhor o desenho assim, tá ligado? Ele é um pouco melhor pra isso. Feito isso, eu já armei a seleção aqui. Vou dar um CTRL T. Dessa maneira eu vou segurar o CTRL nesses quadradinhos aqui, ó. Eu posso ir arranjando esse braço, tá vendo? Não tem problema ele ficar um pouco errado ainda. Porque ele vai continuar errado, né? Você tá fazendo apenas uma gambiarrinha. Mas pra quê? Só pra você ter uma noção aonde você tem que ajustar depois. Então, eu vou deixar aqui o ombro um pouco maior, mais alto. Abaixar aqui um pouco, você pode, se quiser, rotacionar também o braço, tá vendo? Uma coisa, pessoal, que você tem que entender é que não precisa ser 100% idêntico ao seu desenho original. No caso aqui, essas menininhas. Não precisa ser 100% idêntico a elas. O que eu fiz ali, meu Deus? Entende? Não precisa ser 100%. Vou tirar aqui, deixa eu ver. É, enfim. Deu uma bugada ali, mas tudo bem. Porque o que importa aqui é que vocês entendam como que deve ser feito, como deve ser executado todo o esquema aqui pra você conseguir gerar, então, as suas próprias templates, né? No caso, acho que a maioria das pessoas que vieram por esse vídeo aqui querem saber disso pra ter a sua própria template, né? Aí você pode estar pensando assim, mas ainda tá estranho ainda, ainda falta, sei lá, tá desproporcional ainda. Calma aí que nós vamos chegar lá ainda. Com esse mesmo laço aqui, nós vamos continuar ajustando. Lembra que eu disse aqui que a perna e o corpo tem a mesma proporção? Então, nós vamos ajustar isso agora. Primeira coisa, eu vou separar aqui a perna do corpo, dessa maneira, dando Ctrl T, né? E levando aqui pra cima, ó. Você pode ver que tá muito maior, né? Porque aqui as proporções ainda estão humanas, né? Então eu vou segurando o Ctrl aqui e ir abaixando, ó. Tá vendo? Dessa maneira. E agora eu vou só encaixar aqui, ó. Ainda falta alguma coisa, né? E o que falta aqui é a cabeça ainda. Vou pegar aqui a cabeça e dar uma aumentada também. Vamos segurar o Ctrl aqui e dar uma aumentada. Ó, dessa maneira. Damos um Enter, né? Pra confirmar. Ainda esse braço não tá legal, né? No caso aqui, esse braço tá muito estranho. Então nós vamos continuar ajustando ele até a gente chegar naquilo que é interessante pra gente. No caso aqui, ó. Já ficou um pouco mais interessante. Mas, essa parte aqui, ó. Ainda não. Então vamos jogar isso aqui pra cima. Assim, ó. Já ficou um pouco melhor. Agora, vamos dar o Ctrl T em tudo. Deixa eu deletar esse molequinho aqui. Damos o Ctrl T em tudo aqui, ó. E vamos diminuir ela um pouco mais, ó. Nessa parte aqui, ó. Diminuir ela no todo, né? Beleza. Já está um pouco melhor. Vamos tirar essa ponta desse joelho aqui. Porque isso não existe. Nem mesmo na Cartoon do Minecraft. Ele fica um pouco arredondado, né? Na verdade, no Minecraft não existe joelho. Mas aqui eu vou colocar porque eu quero. Aqui também. Uma voltinha aqui também. Pode ficar estranho? Pode. Não tem problema. Mas com alguns ajustes, isso acaba nem sendo tão perceptível assim. Vamos diminuir agora um pouco esse braço daqui, que está estendido. Dá um Ctrl T aqui. Segura o Ctrl. Dá uma diminuidinha. Dá uma engordadinha pra lá. Dá um encaixe. Dá uma rotacionada. E voilá. Está pronto. Ctrl D pra tirar a seleção. E está beleza. Se a gente colocar aqui ela junto com a menininha, ela está um pouco menor. Ctrl T aqui em tudo. E vamos só aumentar aqui a proporção dela. E tentar encaixar ela da melhor forma possível, né? Deixando ela sempre no mesmo tamanho que a menininha dali, ó. A mãozinha dela no ombro ali da outra, ó. Encaixa o mais próximo possível. Vamos selecionar aqui as duas. Dá o Ctrl T. Abaixar aqui um pouco. Pra ficar mais centralizado. E beleza. Bom, está basicamente pronto, né? Está praticamente pronto o nosso esquema aqui. Pra transformar esse desenho em Cartoon Minecraft, né? Digamos assim. Agora, o que falta mesmo pra gente terminar esse tutorial seria colocar os detalhes das roupas, né? Como eu fiz aqui no nosso primeiro exemplo. Que é dessa menininha. Eu coloquei a roupinha dela e tudo mais, né? Só isso que faltou. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Porque o vídeo já está ficando muito grande. E não dá pra fazer tudo em um vídeo só, entende? E vai ser melhor também pra vocês que acompanham o canal. E também pra terem mais vídeos, né? Também no canal, entende? Então é isso aí. Eu espero que todos tenham entendido como que funciona essa técnica, né? E nos vemos nos próximos vídeos. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!